você está perto ou você está longe de deus a obviamente você vai vir com essa conversa fiada e dizer ai eu estou tão próximo de deus eu ai eu tô sempre indo à igreja presta atenção religiosidade não significa proximidade com deus você tá é religioso você tá ligado a coisas fatos local pessoa música é muito mais sério relacionamento com deus e eu quero dizer pra você que deus ele já veio ao seu encontro quando ele mandou jesus a procura em ele pega o filho dele estava sentado no trono fala sai e agora vamos lá que nós vamos resgatar a humanidade e o problema não está em deus porque ninguém tem amor maior de jesus do que aquele que dá a própria vida porque o que deus amou o mundo ele viu o seu filho amado jesus cristo o problema não é de cima para baixo o problema é de baixo para cima o que deus poderia fazer para abrir o canal de comunicação contigo ele já fez através de jesus cristo pedro disse em nenhum outro a salvação jesus disse eu sou o caminho sua verdade eu sou a vida ninguém nem ao pai se não por mim não quero lhe dar uma sugestão do da carta de tiago bispo de jerusalém irmão de jesus no capítulo 4 verso 8 ele diz assim aproxime-se de deus e ele se aproximará de vocês percebeu que o problema não está em deus o problema está em você como é que você tem vivido a vida você tem levado deus a sério qual é o lugar que deus ocupa na sua vida coloque em primeiro lugar e todas as demais coisas não serão acrescentadas valeu se inscreve no canal da moral passou pedrão aí vê se dá um joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos o que é que você tem que ver se inscreve no canal e não se inscreve no canal e não se inscreve no canal